Olha o B.O. que deu, meu celular não tá funcionando, o meu só acendeu aqui agora, tá vendo ó, não tava nem fazendo isso, né, desse sinalzinho de carga, acho que ele esquentou demais, que tava ligado muito tempo, aceso, acho que ele esquentou muito, deve ter sido isso, é... O cara, o cara aqui do, 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 eu tô gravando, tô, vou andando, por sede, fiquei com vergonha até de pedir água da torneira, aí o cara disse, não, pô, leve, eu quero água, leve, você anota o número do Pix daqui, quando você chegar em casa mais tarde, você manda o Pix pra cá, não tem problema não, porque eu tô com 100 reais aqui no bolso, a nota é de 100, ele não tinha truco, o cara, né, não tinha truco pra 100 reais, pra tirar 2 reais de uma água. Meu celular não tá funcionando, agora eu burrei, olha, eu com o cartão aqui no bolso de débito, nem, nem, nem pedi, passa no débito, mas eu fico com vergonha de pagar 2 reais no débito, embora que os caras, a corrente tá seca, agora que os caras fazem isso direto lá no meu trabalho, os caras compram 2 reais, passa aqui o cartão, e, hehehe, mas eu vou embora, não dá pra morrer não, tô com sede, mas acho que não dá pra morrer não, Dá pra chegar em casa, né, falta só 25 quilômetros O cara dando seta Vamos lá O cara não tinha truco pra 100, meu celular também não tava funcionando, e eu com o cartão aqui no bolso, não fiquei com vergonha de passar no cartão, deixa quieto, deixa, o cara foi tão educado, o cara disse, não, pô, leve, quando você estiver em casa, mais tarde, você manda o Pix, faz o Pix de 2 reais, o cara ainda confiou, nem me conhece o cara, e ainda confiou em mim, espia, você vê que tem gente, tem gente boa ainda no, 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 Tem gente, sabe, boa no, no, no Brasil, né, mas, não, deixa quieto, vamos embora Vamos embora, em casa eu tomo 50 litros d'água, e boto os 2 reais no cofrinho pra quando for pra São Paulo eu gastar, hehehe, né, e aí eu conto também, né, que eu não almocei hoje, minha comida hoje foi um pastel de chá, meio-dia, oxê, que lesado, pia Oxê, o carro todo desmantelado, com a parte de 300 tá acendendo, e o cabaninha fica com, isso aí tá mexendo, sabe lá, pode crer O outro boi tabaco vem com o farol alto ali, deixa eu dar um ui dele, tome Vamos lá, o quebra, o quebra, agora aí, miserável desse aqui, os farol tudo queimado Diz que ele tava mexendo no celular? Não só você? E ele tava mexendo no celular? Ah, por isso que fica saindo da pista Oh, pelo amor de Deus, amor É absurdo o negócio desse, existe não, pô O cabaninha tá com os farol tudo queimado, ui, que chatice isso, ué Tome, tome na sua, aê, doquinha Vamos lá, vamos lá, tá tudo escuro mesmo, tá gravado no escuro Quando eu tô passando em Cajueiro, eu gravo mais um pouquinho, quando eu tô chegando em Viçosa, eu gravo também, beleza? É, minha turma, cheguei aqui na cidade de Cajueiro Cajueiro, Alagoas A corrente tá folgada e seca Quando eu troco marcha, principalmente da primeira pra segunda, ela dá aquele tronco Tu, tu, que é quando a corrente estica Tá? A corrente, você puxa na embreagem, ela folga, o motor distraciona, né? Aí ela dá aquela folgada, aí você engata a marcha, quando você acelera, ela tu Dá aquele salto, você vê que ela tá folgada E você bota o ouvido assim de lado, você vê que ela tá rigindo Seca Muito tome, Cajueiro Eu acho que eu vou passar por dentro de Cajueiro, ou por fora não Por fora é só pisto, escuridão Vou passar por dentro de Cajueiro Vou pegar a liuzina Capricho e vou, e vou Olha o quebra Vê se tem sinalização, esse quebra-mola É o que? Pegar aqui por dentro Vou sair lá na frente Deixa eu ver como é que tá a situação do celular Ainda tá desse jeito ainda Tá? É um bicho bom da porra, é carro Mas empaia demais, viu? Ixi, meu padrinho Cissa Carro empaia de mais trânsito Acaba tá com o celular na mão E o som ligado E os vidros fechados Mas dá pra ver o ouvido fumê Quando você olha de lado, você vê o clarão do celular na mão do cara Sabe? É uma inadimplência da porra desses caras Tá doido? Acabou não sabe largar o celular Pra nada Tem que dirigir, tem que tá com o filho da mão de celular Aí Baixa a cabeça pra olhar pro celular Pra passar Trinta segundos Quarenta segundos Olhando pra tela do celular Nessa brincadeira Ele passou Você é sessenta por hora Andando devagar Outro quebra-mola Sem placa nenhuma Você é sessenta por hora Andando A setenta por hora A sessenta por hora Andando Trinta segundos Se você baixar a cabeça Contar até trinta Você anda Cinquenta metros Ou mais, velho Sem enxergar a estrada Sem nada Sem ver nada Aí pra bater em um É dois minutos Sabe? Pra homem É igual GPS Eu boto o celular aqui Mas A gente vai Olhando Olhando a navegação E vai 95% É a estrada Aí você tá olhando placa Tá olhando trânsito Tá olhando o céu revolta Aí quando você tá chegando num local Que você Num canto Olha Viu? Quebra-mola que eu passei voando Sem ter sinalização nenhuma É que eu tô prestando atenção Na estrada Olha o outro aqui Vê se tem placa Olha mesmo Tá vendo? Agora Cadê o prefeito? Cadê os vereadores? Tá aqui De capela Não tem um Vai que veja isso Marinha É um Bando de preguiços Que não serve pra nada 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 mesmo Olha o Beba Ainda tem o Beba No meio da rua Cantando Ele tá cantando Não sei o que Olha o outro Quebra-mola aqui Vê se tem placa Vê Vê se tem Quem é daqui Não Já conhece Quem é de fora Olha o outro aqui Olha se tem Pro nosso senhor Jesus O único Quebra-mola Que eu vi Com placa Foi o primeiro Lá na entrada Mesmo assim Tem uma árvore Na frente Da placa Você só vê Quando você tá Em cima Não tem o que fazer Mais não Olha o outro aqui Olha Onde tem esse carro Olha se tem Olha se tem Olha se tem placa Aqui Bem aqui Passando por cima dela Tá vendo? Tá tendo festa Em todo canto Viu do trabalhador Mas o comércio Abriu em muitos lugares Ixi Olha Outro quebra-mola aqui Vê se tem Tem o que Olha o Iuta Olha Mais antes Eu tivesse vindo Por fora Tô dizendo a você Oxi É um cabaré Um negócio desse Isso é culpa do povo É O povo não cobra O povo na hora de O povo não cobra O povo vendo o voto O povo sem conta Até por 50 Por dois sacos de cimento Vende por uma feira Qualquer porcaria Aí quando é depois Dois cabinhas ali Dois malinhas ali Rapaz Vindo uma motinha Com aqueles cabelinhos Coteadinhos Sabe? De leve Uma motinha com farol branco Sem placa Devagarzinho Aí O medo que faz É Você pegar esse trecho aqui Que esse trecho aqui Dá salto aqui Não é brincadeira não Talzinho Aí os cabinhas Dois cabinhas desses Vem atrás do caba Ah vai Vou ficar no escudo não Bom Deixa aí Deixa ele alto mesmo O problema é seu Baixo não Agora Que você vai mandar baixar Vem que você baixar logo Mas eu ando com Deus Meu irmão Vamos lá Quem anda com Deus Quando você sai de casa Com Deus O ladrão está na beira Da estrada Para pegar o primeiro Que vai passar E você está se aproximando Está se aproximando Aí ele dá uma barrigazinha Ou ele vai mijar Ou ele vai dar uma cagada No mata Ele sai Aí você passa Sabe Passou E Se livrou Deus tirou lá Aquela coisa do seu caminho Olha o quebra-mola Pelo menos aqui tem placa Esse daqui tem Dá para você ver É o da Porque é da usina Usina capricha Quem está com medo É o ferrujo Turma Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco viçosa Olha o quebra-mola aqui Esse não tem Placa nenhuma Daqui a pouco viçosa Fala meus amigos Olha eu voltando de novo Cheguei em viçosa É São Seis e dois Seis e dois É Cheguei seis horas Cheguei cedo Saí de lá Três e Três e quatro Bom minha turma Cheguei em viçosa Viu Deus abençoe todo mundo Graças a Deus Cheguei bem E é isso aí Tamo junto A câmera tá descarregando Mas Tô na viçosa Minha turma Até o próximo vídeo Viu Passando pela ponta Do rio que cai Cheguei 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 Amém.